Chegar na velocidade máxima! Cara, tem que lembrar que tá onihit kill, velho. Vai crachar, vai crachar o jogo, vai crachar o jogo, vai crachar o jogo, velho. Que tiro foi esse, cara? Caralho! Eita, Giovanna! No... Ah, cara! Que que adianta eu ser um flash, cara? Eu sou frágil! Parece que eu ainda sou uma garotinha! Tô chegando! Tô chegando! Caralho, meus rápidos pra caralho, meu irmão! Cheguei, hein! Caralho, meu irmão! Eita, duro pra ver a minazinha ali de novo, ó! Tô vendo, viu, Dexes! Dexes, é! Caralho, meu irmão! Isso tá no brinde, cara! E o bagulho... Caralho, meu irmão! Que beijo forte! Já veio da cara de novo? Caralho, meu irmão... Sim! Vou fazer coisas que você nem engenhe. Aham, tá bom! Não sou uma badia, mas preciso de férias. Aham, muito interessante. Tanto faz, puto! Caralho, meu irmão! Caralho, meu irmão! Caralho, meu irmão! Caralho, meu irmão! E lá vamos nós! O que é wasted? Ah, eu acho que wasted é pra matar, né? Pra você morre, na verdade, né? Pô, se fodeu no caso. Cara, eu vivo aumentou só aquilo, como, cara? Olha o tanto que eu tô correndo, cara! não vai falar dessa bicha nos braços não hein que peche flerte que peche flerte que uma bicha feia dessa, é um cachorro de leve calasar olha os peitos da uns peitinhos só um filé viu rapaz, uma mapa que nem cachorro novo no peito desse daí o que que eu ia fazer agora ela ta bonita demais agora deu certo a gangue de cabecinha é muito bonitinha o cara ta com AK47, vou nem brincar o outro cara que eu fui brincar de AK47 no 10 o cara me deu um monte de bala até mais carotão Ei Tizzy, é o call, acabei de deixar Detone o cafetão em Hasbury eu cheguei até lá ah foi, foi, foi verdade, cheguei até lá que não tava voltando pra putinha vocês deram merda né cara que a gente... assurou o veículo, sei lá remste que vem vou desligar dono não 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 Aí vem uma Playboy, agora você está encrencado de verdade. Vem minha princesa, entra. Já era filho, bora minha puta. Salvar a puta lá agora irmão. Fazer meu trabalho, meu papel como homem na sociedade. Que não deixa nenhuma das mulheres sofrerem. Independente do seu gênero. Independente do seu gênero. Foda-se. Esqueci, caralho. Puta não vai apanhar na minha... Durante a minha ilusição não, irmão. Nem perigo, irmão. Durante a minha... Ixi, caralho. A puta está apanhando aqui, ó. Como é que é a parada aí, parceiro? Sem arma que não é para chamar a polícia, não. Caralho, tome caralho. Foda-se. E aí, quem que é? Nossa. Calma, calma, meu. Calma, calma. Que isso, vida. Carro, carro. Coisinho do carro, cara. Mr. Deasy, é o CJ. Você é um moleque de azar, estúpido. Aquela garota que você deixou nos tentos quer sair do jogo. Aquele velho safado quer tirá-la das ruas. Ninguém converte minhas putas. Ninguém converte minhas putas. Ué, então quer... É para matar quem? O CJ quer converter as putas para... É para matar quem? Eu entendi certo. Caralho, a puta ficou... Ainda roubou até a... A comida os caras, irmão. Ué, para converter de puta, mano. Eu acho que seja alguma coisa em relação ao evangelho, não. Eu vou matar algum pastor. O quê? Oxi! Que porra é essa? Não come para morrer. Hum, de cara no carro do cara. Ah, eu acho que seja um maldito. Não é um líder, irmão. Aliás, um problema, até ele se explicar, ele dá 7 balas já. Vou pegar voltando aqui. AD, isso é só reclama, vocês deveriam agradecer, vou tentar passar a cidade para vocês aí. E aí mostra as propagandas, mostra que a cidade está evoluindo, mostra que o comércio está crescendo. Tem que reclamar não, tem que agradecer o prefeito aí. Olha a limousinezinha, cara. Ai, ai, cara. Deus me enviou aqui para salvar sua alma atormentada. Caraca, vou ter que matar o padre, meu irmão. Tire esse carro e tire seu vestimento do demônio, pois somente assim poderei ver melhor a sua corrupção. Cara, o padre está querendo... Tire-nos daqui antes que a mão direita do demônio arranque esta garota da salvação. Imediatamente, minha santidade evangélica. O padre está querendo... Mas sim, está querendo fazer maldade com a minha menina aí com uma puta, cara. O demônio vai pegar o cu dele. Deus te abençoe, motorista. Deus te abençoe. O demônio vai pegar o cu dele. Ele falou isso mesmo, velho. Nós precisamos bem mais do que a caridade do senhor. Não tema, minha jovem, pois o exército do senhor está vindo. Está sim, pô. O cara é o padre taradão, meu irmão. Olha isso, olha isso. Vocês não viram, cara? Caralho, o padre tá... Pode explodir o carro, mas não consegui nem atirar. Isso, botar a mão aqui. É, padre. É como dizem, um copo d'água e uma punhetinha não rejeita de ninguém, irmão. Caralho, o cara não deixou passar, cara. Eu não consigo passar, cara. Eu não tô vendo o carro do cara, mano. Foi um. Sai, você deve explodir o meu. Não. Olha uma bocada de... Caralho de viado. Não entendi não, velho. Eu olho pro chat e falo assim, vamos ajudar, Liv. O que é? O Cache está deixando Los Santos de novo. Vamos, velho. Vamos, velho. Vamos, velho. Vamos! Oi, o que você vai ajudar? Não, 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 não. Apenas retirar o carro. Vai lá. Vai. 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 faz essa pôr de novo de novo de novo caramba caro você não quer ajudar não ou quer dizer o que ajuda vai poder jeito não cara certeza que eu vou tomar de bola de para dar o óculos e j mas não os e todos os carros que eu acho que vai ajudar o chão do chão eita que pedrinha forte lugar a Você está em um jeito. Agora a galera está tudo com a cabeça de girar, Vagoro. Aqui foi extra... Nossa. Caraca, meu irmão. Olha a minha... Espera. Cara, ele está aparecendo. Será que é um monstro do... O jogo Little Nightmare 2, mano, que tem uma velha da cabeça, do pescoção, que ela sai entrando nos dutos e tal, quem assistiu sabe. Sim, eu ando. Vou fazer coisas que você nem imagina. Tô ouvindo, é sério. Não sou uma vadia, mas preciso de férias. Aham, muito interessante. Tanto faz, puto. Você quer se ignorar, não é sério. Isso que é interessante, eu achei legal, mas... Eu quero que se fudam, eu vou sentar de pé no meio. Ei, não parece que você está caminhando aqui. Eu lembro que você tem que ir para o outro lado. Cara, quando o puto ganha 13º, velho. Ah, eu vou te matar! Até mais, carotão. Até mais, bebê. Ei, Jeezy, é o call. Acabei de deixar... Ah, eu vou ter que matar aqueles erruelas de novo, cara. Mas tá mais fácil, essas vezes tá mais fácil. Tá mais viável para passar a missão. Tô sentindo firmeza agora na próxima missão dessa missão aqui, galera. Pode deixar comigo. Deixa a minha irmã que ajudaram. Vamos ver em que? Nossa, mano. Explosive de bullet. Ué, mas se alguém atirar em mim então... Hum, vamos ver então. Vamos ver se é isso mesmo. Que passo, esse? Que tal? O que é isso mesmo? Tudo bem, Cesar? O que eu posso matar? O que é isso mesmo? Ei, Cesar? Cara, que palhaçada, irmão Crachou o jogo agora Não crachou não, bocado de viado Você é feio que cr... Ah, você moraçada Não tem nem 5 minutos Hum, que pecho certe Já teve cara a cara com uma gostosa igual eu? Sim, eu ando Vou fazer coisas que você nem imagina Hum, eu gosto Eu sou uma vadia, mas preciso de férias Aham, muito interessante Tanto faz, puto Que nervosa, tanto faz, puto Olha que nem eu lendo tudo isso Você me dá uma indigência, assalto Passe o chão, menino Passe o chão, menino Caraca, estou piscando Caraca, estou piscando Eu vejo como eu estou com um pedaço de chão Eu vejo como eu estou com um pedaço de chão É sério isso? É sério isso? Quebrou o farol aí, amiga, ó Vou levar ele pro carro pra consertar, viu? Não se preocupe, não Vou pro meio da rua, rapaz Travessa na faixa Ex a vida do cidadão Que não tem um dia de paz, irmão O cara não dorme bem O cara não acorda bem O cara não tem um dia bem O cara tá errado Tá sentando errado Tá tudo uma merda Tá tudo problemático Apenas... 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 Oh, eu tenho o chão Apenas... Engraçado, né, Henrique? Claro que eu me lasquei de novo, cara Como é que... Como é que o cara não se lasque, irmão? O cara tá andando dentro do teu carro Na moral, mano Do nada Do nada Nada Você Cara, não vai dar Pega um carro agora Ih, caralho Aviadaro GTA, pô Olha lá Eu que não vou ficar perto Fica tudo Obrigado, meu prefeito Muito obrigado, meu prefeito Como sempre ajudando, meu querido Caralho, o carro tá gigante, irmão Ah, para aí, galera Tá violenta, vai Cara, esse Skog é o seguinte Obrigado, meu prefeito